Este encontro terá um enfoque mais na administração dos parlamentos ao discutir um planejamento estratégico, uma gestão estratégica orientada por metas. Os países de língua portuguesa, exceto a do Brasil, são todos incamerais. Bem menores que o parlamento brasileiro em número de servidores, em número de matérias aprovadas, até porque são países também de dimensão mais reduzida, com talvez demandas um pouco mais concentradas. A ideia é discutir mecanismos de gestão dos parlamentos e do desenvolvimento das tecnologias aplicáveis a ele. O Senado está em discussão agora, não só com a Câmara, mas também com Portugal, Angola e o Timor-Leste, para oferecer o nosso sistema de notas taquigráficas, o Escriba, que foi desenvolvido no ano passado. E a ideia é oferecê-lo gratuitamente, evidentemente, aos demais parlamentos, para que eles possam utilizar-se das ferramentas que temos de registrar a palavra em plenário e, em instantes, ela está disponível na internet. O nosso sistema também de TV na internet, parece muito que o sistema português, embora o nosso portal multimídia seja um pouquinho mais desenvolvido, também deve ser discutido para, eventualmente, oferecer ou proporcionar um compartilhamento com os demais colegas. Acho que esses encontros têm, por maior finalidade, em conhecer o que os outros países estão desenvolvendo e, eventualmente, compartilhar as ferramentas para permitir inovações.